Caro Zaratini, nosso vice. Pessoal, tudo bem? Olha, quero dizer a vocês que foi maravilhosa essa carreata. A gente tem um espaço para crescer aqui enorme, aqui na saúde. E agora, agora é a hora. Agora é a hora da gente ir atrás dos votos, porque agora é que o povo vai decidir quem vai votar. Então vamos organizar a nossa campanha, vamos visitar as casas, vamos para as feiras, vamos visitar as ruas comerciais, porque eu tenho certeza, gente, nós temos todas as condições para chegar no segundo turno. E olha, a pesquisa mostrou isso. Nós estamos crescendo, está embolando, e esse bololó aí, a arrancada é nossa. Pode escrever que nós temos força para arrancar. Os votos não têm. Então, força, 15 dias de luta e vamos à vitória. Obrigado. Olha isso aí, Martina, Gilmar. Você pode ter certeza que essa militância posta para você, a cada dia, aquilo que você vem dizendo. Que o PT é de chegada. Que Gilmar Tato, nosso querido prefeito, um segundo turno. Gilmar Tato. Obrigado, Maércio. Cumprimentar toda a militância do PT, todos os presidentes da linha zonais que estão participando da carriata. Cumprimentar o nosso deputado federal, o vice-prefeito Carlos Varatine. E cumprimentar também o nosso ex-prefeito, Fernando Haddad, que esteve nessa carriata, no barco de Pidoa, na Toma da Chua. Isso mostra que o PT está unindo, o Fox, que todos estão confiando, que nós vamos ter um grupo. E nós vamos para o segundo turno. Vocês não tenham dúvida disso. Eu nunca tive dúvida disso. Porque o PT é um partido que pegava. O PT é um partido que sempre foi assim. Quando nós elegemos a Eurovina, ninguém acreditava. Elegemos. Quando nós elegemos a Marca, ninguém acreditava. A militância elegeu. Quando elegemos o Haddad, ninguém acreditava. Nós elegemos. E vai ser assim, de novo, o Zaratine falou da sociedade. Nós vamos chegar no dia da eleição, embolado, embolado, a todo mundo e ali, meu filho. A hora que abrir os votos. E tem uma coisa para quem entende de periferia, entende de eleição, entende de cidade de São Paulo, né, Lércio? Os votos da periferia, eles chegam por último. E aquela coisa gostosa da gente passar todo mundo e ir no segundo turno. Então, eu quero dizer que nós vamos acentuar daqui pra frente a oposição ao Bruno Covas. Porque a maldade que ele, o Dória, fizer na cidade de São Paulo, você não pode tirar um leite de uma criança. Agora, vocês imaginam tirar o leite, leve leite, de 600 mil reais. É de uma crueldade muito grande. Eu fico imaginando, eu que fui secretário por 8 anos, em várias partes, a gente assina muito as decisões. A gente faz muita necessidade, muita portaria, muita contrata. Eu fico imaginando, uma hora que a pessoa pega a caneta, o seu filho pega a caneta, e naquela assinatura, numa canetada, ele cumpriu 600 mil reais. Então, é de uma crueldade. É gente que não gosta de gente. É gente que não sabe o que é a vida do povo na cidade de São Paulo, a vida da periferia. Por isso, o meu Dória precisa voltar. Isso foi no leite que nos retiraram, que não vai ter essa crueldade. A crueldade, ele tem que pegar ônibus todos os dias, de milhões de pessoas, vamos dividir de 4 horas a integração para 2. Você imagina quem está dentro do ônibus, às vezes lotado, muitas vezes lotado, e aí, de repente, o ônibus pega. A pessoa fala, agora, eu não vou conseguir chegar até o terminal, ou até o local para pegar o ônibus, no prazo de 2 horas, aí a pessoa paga uma outra passagem. Ou, às vezes, tem o posicionamento. A cidade, a cidade está na normal, e, de repente, ela trava. O secretário de transporte, eu sei como é que é. ou trava o pé do enxêndio, ou trava o PT tem um acidente, ou trava o que não sei o quê, uma manifestação, que a turma do Dito aí gosta de fazer todo dia, né, o pessoal da moradia, e aí, a pessoa fica no trânsito, dentro do ônibus, e aí vai ter que pagar a outra passagem. Por isso que é de uma crueldade quando toma esse tipo de decisão. Então, o PT vai voltar, e nós vamos voltar a colocar, a dar para o povo tudo o que eles tirarem. É esse o compromisso do PT, nós estamos juntos, nós somos condutores, nós vamos na época. Vai que abraçar todos o pessoal, e hoje à tarde tem mais outro cagado, não é que eu vou dormir não. Reis da Latine, já vamos para outras, a Devar Pedreira, amanhã também, depois da manhã também, depois da manhã também, e vai ser até o dia 15. Não vamos sair da rua, não vamos sair da rua, e ó, já convido. Zaratine, presidente, nosso coordenador de campanha, no dia seguinte, dia 16, nós vamos fazer a atividade, a caminhada, naquelas zonas, naquele zonal, aonde o PT tiver mais voto. Aonde o 13 tiver mais voto, não é, Zaratine? Eu não sei aonde vai ser. Eu não sei aonde vai ser. Ele falando que a cidade é marco. Eu acho que é Parelheiros, tem gente que acha que é Santiradense, tem gente que acha que é Saúde, tem gente que acha que é Javacuara, tem gente que acha que é Vila Mariana, tem gente que acha que é lá em Perú, mas não importa. Eu sei que agora vamos almoçar, e a boa tarde tem mais campanha, mais carniata. Um forte abraço, estamos juntos. Tchau, tchau.